Tão linda está, com seus presentes, pra te oferrar. E seu campo celeste, azul cor do céu, me protege, me guarda, teus filhos, pra Deus. Senhora, rainha, tão linda estás, com seus presentes, pra te oferrar. A perona é prova de quem soube amar. A perona é prova de quem soube amar. A perona é prova de quem soube amar. Senhora, rainha, tão linda estás. A perona é prova de quem soube amar. As boas famílias e o nosso país. A perona é prova de quem soube amar. As boas famílias e ações, teus homens, esperam em ti. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL